Black Clover lançou como enxurrada de eventos e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês todos os eventos Pra que você não perca nenhum, não fique boiando Nossa, tem aquele evento ali que o Nendy disse e eu não estou fazendo ele Então, pensando desta forma que eu gostaria de apresentar nesse vídeo Então, sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nendy Black Clover, porque nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho aqui dos eventos que nós temos Tem eventos que vai durar uma semana, tem eventos que vai durar um mês também Então, tem várias datas e fica ligado Acabei de verificar se eu estou gravando esse vídeo depois das 10 da noite, é 10 e meia E o dia fecha 10 da noite, tá? Quando que reseta aí o game Então, se você está querendo fazer as diárias pra começar Faça todas antes das 10 da noite Que depois das 10 da noite vira o dia E aí, caso você deixou de resgatar, igual eu também deixou de resgatar algumas Vai perder, beleza? Então, onde fica a aba de eventos? Aqui, ó, no presentinho, tá? Aqui nós temos vários eventos de lançamento Aqui no notícias está como evento também Então, você... muitos aqui, é só você clicar em ir Que você vai participar do evento, como esse daqui Teste de diversos conteúdos Aqui, é como se... vai ter 7 dias Beleza? Porém, você vai ter... vai liberar umas missões Missões a cada dia, mas você vai ter aí quase um mês Para completar todas essas missões aqui Então, é verificar todo dia, 10 da noite, horário de Brasília Quais são as novas missões Pra você não perder nenhuma recompensa Que é bastante premiação que eles estão dando aqui, né? Aqui eles estão falando que o total vai ser 2k de cristais negros Então, fica ligado de você resgatar e fazer as missões daqui também, beleza? E indo para o segundo evento O portal da reunião Clicando aqui, nesse evento Você vai poder escolher um dos 3 personagens, né? Que são... é... limitados aqui de banner Tem uns 18 dias pra você pegar eles No momento que eu estou gravando esse vídeo Então, ele... caso não liberou esse evento ainda pra você É só você passar aí do modo história, tá? Sei lá, umas 2, 3 horas de game Caso você ainda não teve a oportunidade de jogar Você vai poder escolher um desses 3 personagens Lembrando que esses 3 personagens Seu nome grande, eles podem sair em banner Porque eu ainda não dei tiro em banner Então, pode dar aquela flopadinha De você escolher um personagem aqui e sair em banner Mas, caso você dê o tiro E saia algum desses personagens Você não queira, né? Uma outra cópia dele Aí, no caso, é só você vir aqui e trocar Então, você pode selecionar, beleza? Vai ter uma lista de missões aqui pra você realizar Esse lance aqui de colocar alguém LR É... colocar o personagem acima de UR É... eu descobri que tem LR hoje Eu nunca tinha visto em nenhum game que tem LR No máximo era até UR Esse aqui é o primeiro que eu estou jogando Então, ah... se você pegou algum desses personagens Que eu acho que não Porque no re-roll Eu não peguei nenhum desses 3 Mas tem um banner, né? Limitado deles aí também Aí, caso você queira algum deles Fica aqui Então, dá pra você Antes de pegar os personagens Tem como você fazer as lutas E testar de amigos Então, se você quiser decidir Ah, qual que eu vou investir aqui Esse aqui, se não me engano, é diabo único Esse aqui eu não lembro Mas ele é bem daorinha aí também E temos aqui a curandeira Né? Que a galera hype bastante ela Mas ela não é a única curandeira aí do game Tá? Temos outros curandeiros aí Né? Que inclusive uma sai grata pra gente Mas eu acho que eu vou pegar ela Mas ainda não decidi Ainda tem que fazer as missões Afinal de contas tem duas semanas ainda Pra eu decidir Mas É, obviamente É um personagem lá É SSR Então Vai adiantar bastante aí A sua evolução na conta No início do game Tá ok? Beleza Já apresentado esse banner aqui Vamos pro próximo aqui Esse banner Vamos conferir o que que ele é Se não me engano É dos banners É Aqui são os dos banners, né? Então tá vendo que tá Os personagens aqui no banner Eu não sei se vale a pena Dar a tira aqui Eu vou dar uma escapada Nesse banner Porque até mesmo a gente pode escolher Um dos três Né? Gratuitamente aí No game Então Você fica ligado Tem outros banners aqui também Mas Eu não vou Eu acho que eu vou Economizar E usar na Na primeira season Né? Na primeira temporada aqui Somente os personagens Que eu vou pegar gratuito aqui Né? É o que eu tô pensando Só vou dar aqui o Grax Por dia Você tem E também de amiguinhos Lembrando que você pode fazer Uma invocação Grax Aqui Eu não vou dar Essa invocação Grax Porque amanhã de manhã Ou à tarde Não sei Eu pretendo fazer um guia De diários pra vocês Mas falta aí Eu evoluir um pouquinho Mais a minha conta Né? Ainda não liberei O esquadrão Que é a famosa guia De legião, né? Pra verificar o que tem De diários lá Pra eu trazer aqui pra vocês Um tutorial De diários Pra vocês não ficarem perdidos Porque é muita coisa Né? Já basta aqui Dos eventos também Indo aqui Esse aqui é de vincular A conta Nas redes sociais Porém Eu já Já tinha me inscrito No face deles Mas caso você Não se inscreveu Ainda Se você clicar aí Agora Deve ir pra página E você vai Resgatar aqui Ou é vincular a conta Né? Que aqui eu vinculei A minha conta no Gmail Porque caso você esteja Como visitante Tá ligado Né? Se você formatar Ou você quiser Logar em algum Outro dispositivo Você perderá Poderá perder A sua conta Então vincule aí A sua conta Inclusive Se você ainda não sabe Como jogar no PC E gostaria Eu vou deixar Tá no vídeo Na descrição De todos os vídeos Meus Que eu postar aqui De Black Clover Vai ficar o tutorial De como baixar Tá certo? Eu uso o LDplay Também tem um link Aqui De filiado Né? Pra quem puder Dar aquela moral Ajuda demais Aqui temos Aniversário de Mago Não sei se vai ser Um evento Recorrente Né? Se alguém tiver Aniversário aí Esporadicamente Eles podem dar Alguma recompensa Mas não sei porque Eles estão dando isso Mas enfim É mais recompensa Que é só resgatar E acabou Essa aqui é a primeira aba A aba de lançamento Tá? Esses eventos aqui É de lançamento Esse aqui É possível Eventos Que podem ser Recorrentes Podem ficar repetindo Sabe? Quando o jogo Ele faz assim Três meses de evento Aí depois a gente não consegue Mais fazer evento Ou então O jogo começa a cair E aí eles começam A reciclar evento Esse aqui deve ser o momento Então esse primeiro aqui É de loja Tá? Aqui é pra quem é Pay to win Vai resgatar aí Algumas premiações E não é o meu caso Porque eu vou jogar De forma free to play Então esse aqui É um evento mais Pra quem for Pay to win Né? Apesar do preço Os itens acima Podem ser obtidos Com a primeira compra Então é promoção De primeira compra Aí ele já encaminha Lá pra lojinha Missões de sete Dias Então você clicando Aqui vai estar Naquela Das missões Que eu falei Pra vocês Anteriormente Nenhuma novidade Até aqui Que é um evento Que já estava Aqui explanado Também Clicando aqui É só você participar De uma pesquisa Você preenchendo A pesquisa inteira Você vai ganhar Aqui 150 diamantes Então vou preencher Aqui rapidinho Tchau 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 O que é isso? É, demorou pra caramba né, vocês viram, foi bastante coisa, eu acelerei aí pra vocês verem Quem quiser, tiver curiosidade em ver as minhas respostas, é só dar uma desacelerada ou um pause aí e voltar no vídeo tá Mas já peguei aqui a recompensa também Evento de desbloqueio de capítulo, isso aqui é bem simples, é só você jogar né E aí você vai desbloquear, na medida que você vai passando aí os capítulos, você vai resgatando Aqui não mostra né, um limite de data pra gente resgatar, então vamos ver se vai ficar eternamente até sumir aqui também Esse outro evento, o evento de acúmulo de estrelas de patrulha, de vínculo, ele estará disponível a partir do capítulo 2 Onde que fica esse daqui? Você vai no desafios, você vai aqui nos desafios normais e tem aqui a patrulha de vínculo Então vai ser aqui ó, por exemplo, eu posso completar, eu tenho aqui até 27 estrelas né Pelo que eu vi aqui, cadê, cadê, desafios Então isso aqui, algum momento eu vou conseguir completar Aqui tem do mundo 1 também, ah não, tem do mundo 1 aqui também ó Então você vai somando aqui as estrelas, cada um dá 27 E aí, quando você conseguir as estrelas necessárias, você vai conseguir resgatar desse evento aqui, beleza? Então tem que lutar muito pra pegar aqui as estrelas né Tem que juntar 150 estrelas e tinha 27 vezes 4 né Tem 4 capítulos, se eu não me engano no game, não sei ao certo né Porque eu nem joguei as outras versões, só vi vídeos no YouTube Então vamos lá, continuando aqui os próximos eventos Então tempo de queima de patrulha de vínculo, conclua patrulhas de vínculo no mapa e ganha recompensa Que é bem simples, inclusive é o mesmo objetivo do evento de acúmulo de estrelas Só que qual que é a diferença? Que esse daqui vai durar uma semana ou 6 dias a partir de agora Caso você esteja vendo esse vídeo também Então ele vai ter um prazo bem menor e ele também parece que é bem menos estrelas né Só você conseguir aqui 50 Então você consegue fechar aí do capítulo 1 e tal né São 27 estrelas mais 27 Vai dar as 54 estrelas E eu não sei nem se é quantidade de estrelas Porque eu não sei se eu tenho esse tanto de estrela aqui na minha conta não Mas enfim, é você fechar aí a patrulha de vínculos como eu orientei aqui vocês né Que já mostra aqui a sua disponibilidade Eu tenho aqui ó, 15 estrelas 17 estrelas que eu tenho no momento Vamos ver quantas estrelas que estará na contagem Uma coisa chata ficar toda hora voltando aqui ó Eu aqui tá vendo ó, eu tenho 17 estrelas mas não mostrou aqui a quantidade de estrelas Talvez seja por etapa concluída Tá, e não quantidade de estrelas aqui sim Seria contagem de estrelas, tá ok Esse evento aqui ele é pay to win, tá Tem um mês e meio aí pra conseguir resgatar essas recompensas aqui Como é que funciona? Você vai ter essas moedinhas aqui, tá vendo ó Você vai ganhar essas moedinhas especiais Como eu disse pra vocês, eu não sou pay to win Mas tá vendo que tem um número aqui ó, das estrelinhas do M Então você vai adquirindo algum desses pacotes né Nem todos, não sei se todos pacotes tem estrelinha Olha lá, nem todos pacotes tem estrelinha Então você vai adquirindo pacotes com estrelinha E aí você vai ter uma restituição do seu investimento Então além das recompensas que você pegar pay to win Você também vai pegar essas recompensas aqui conforme a quantidade de estrelas que você adquirir Beleza? Então como é de forma pay to win Somente quem encaixar aí Então seria aí o segundo ou terceiro evento Pay to win aqui do jogo E esse é o evento que eu esqueci no primeiro dia Resetou cara Então, esse aqui é o evento que vai durar Por mais 18 dias aí A partir do momento da postagem desse vídeo É simplesmente ficar logado uma hora e meia Quem joga no PC é de boas Você vai tomar um banho, vai jantar, vai ver um filme E deixa logado muito mais de boa Quem tem no celular vai ter que deixar o celular fritando mesmo Para pegar aí as recompensas aqui total Então esses aí seriam todos os eventos E a explicação de todos os eventos que temos aqui nas abas de evento O evento que tem aqui que eu já fiz e já assumiu a tela é o do Railroad Na medida que você for passando aí Para quem ainda não começou a jogar Vai ter o momento do guia de sumos E aí você vai ter o... 20 tentativas de 10 diários 10 diários não, de 10 sumos E aí você vai poder selecionar os dois melhores Então você vai gravar o melhor Beleza? E aí você vai tentando, vai tentando, vai tentando Até que você chegar no vigésimo E aí você pega daqueles 19 anteriores Qual que foi o melhor E aí depois você vai no vigésimo E aí você selecionar entre o vigésimo E qual o melhor dos 19 anteriores Beleza? E aí vai aparecer a telinha de você selecionar os dois E aí você seleciona Eu fui até o vigésimo O vigésimo foi horrível E só compartilhando aqui com o que que eu peguei Fica uma dica aí pra vocês Eu olhei algumas sharelists no YouTube Mas meio que eu não segui sharelists Porque eu usei uma outra lógica Que é pegar dois SSR Olha aí, tem como pegar dois SSR? Não veio nas minhas 20 personagens Mas veio um equipamento SSR pra mim, tá? Então deixa eu ver quem que ele tá equipado aqui O meu equipamento Tá nela aqui, ó Então veio esse equipamento pra mim, SSR E veio o nosso amigão aqui, né? O mas que de SSR Então veio dois SSR pra mim Eu não vi que ele tava ok na playlist Ele tava bem mediano Eu não sei o tão bom que vai ser Um equipamento SSR aqui, né? Mas eu dei essa valorizada Eu saio nessas 20 Duas vezes Um personagem SSR E um equipamento SSR Então eu dei a moralzinha pra isso Ou era esse ou era o personagem lá Que faz a galera ficar lenta Da barbinha de bode lá Que a galerinha falou bem dele também Que eu vi em algumas sharelists Mas é início do jogo Então, enfim Aí eu preferi escolher desse jeito Tá ok? Então, esse aí foi O guia de eventos Que a gente tá tendo aqui No nosso joguinho, tá? Todas as outras abas Que dá pra coletar recompensas aqui no game Já seriam missões diárias Já seriam conquistas Missões semanais Missões mensais, tá? E aí eu vou fazer um vídeo amanhã também Já explanando mais informações pra vocês E fica agora, né? Com mais um evento bônus Um evento surpresa Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Vocês estão ligados? Isso ajuda demais Inclusive, se você quiser participar do grupo De zap De Black Clover Link na descrição Como também meus outros canais E caso você queira também Conhecer E o meu insta E o meu face, beleza? Depois desse momento Merchan Fica à vontade aí Você também mandar Que é convite pra mim, tá? É... Nem E pra quem entrar no grupo Também não tiver esquadrão Que é a guilda Barra legião Aqui que eu ainda não desbloqueei É... Eu vou... A gente vai tentar montar Lá no grupo do zap mesmo Tá certo? Então Fica nisso daí Se algum dia você quiser Entrar em alguma guilda Esquadrão Quer dizer esquadrão E não tiver Fica à vontade De entrar no grupo também Caso não tenha Como participar Do meu esquadrão Talvez possa ter outros jogadores Que possa estar recrutando Lá também Mas sempre tem a parte Do chat também, né? Aqui Você pode sair Implorando Alguém me adiciona aí Que a galera Deve querer adicionar Ah, e caso eu esqueci De alguma coisa Porque é muita coisa mesmo Como vocês puderam ver Deixa aí nos comentários Se tem algum evento aí Bem aleatório Que eu não citei aqui Deixa aí nos comentários também Que eu posso Deixar no comentário fixado Ou Se eu não tiver deixado Algum outro jogador Possa ler também Beleza? Ok Agora nós vamos para a parte Do evento surpresa Por que evento surpresa, né? É porque meio que ele ainda Não foi divulgado Você está clicando aqui em evento A gente vai para uma nova Abinha aqui E aqui vai ter a informação Que apenas no dia 1º de dezembro Então acredito que vai chegar Nas 10 horas Dessa sexta-feira Esse evento Não sei se eu vou fazer Vídeo Sobre esse evento, né? Porque é sexta-feira, né? Eu não estarei em casa Provavelmente Então Qualquer coisa Eu posso fazer aí Se for uma coisa mais complexa No sábado de manhã Aí para vocês também Porque eu só uso o PC Que segunda a sexta Sábado e domingo Eu não faço PC Eu não uso PC Que eu estou em outra casa Mas eu uso o celular Para trazer o conteúdo Para vocês De qualquer forma Porque aqui a gente Vai ter que pegar o hype Do início do game Então esse foi todos os conteúdos Amanhã eu vou dar mais dicas De diárias e tal Para vocês E no sábado talvez Eu posso trazer Talvez o evento aqui Ou dos erros Iniciais aí Desses primeiros dias Que a gente está jogando Mas de qualquer forma Vai comentando aí O que você está achando do game Se você tem mais alguma dica Para iniciante Deixe aí nos comentários Se você tem alguma coisa Assim Nossa não faça isso Se você prejudica a conta Deixe aí também nos comentários Que eu posso trazer Futuramente algum vídeo De dicas Também aqui Que eu pretendo trazer Ou ajudar algum outro Player aí também Nos comentários Vou ficando por aqui A gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui O que você está achando do game O que você está achando do game